Olá, mentes criativas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês como vocês podem aproveitar todo o potencial de pesquisa dentro do Obsidian. O que eu quero dizer com isso? Vocês já sabem que o Obsidian é uma ferramenta extremamente poderosa, principalmente para quem faz pesquisa, principalmente para quem estuda, principalmente para quem toma conta da própria educação. Então, uma coisa importante nesse cenário é você encontrar as coisas que você anota, né? Porque com o passar do tempo você vai ter milhares e milhares de anotações, e eu estou nesse ponto, eu tenho milhares e milhares de anotações, e você quer encontrar essas anotações. Todos os aplicativos de anotação têm alguma forma de pesquisa, mas a do Obsidian eu acho particularmente super poderosa porque você pode ajustar a sua pesquisa. Da mesma forma que a gente ajusta a nossa pesquisa no Google, às vezes, para ele achar exatamente um termo específico, ou para ele achar um termo em formato de arquivo. Tem uns códigozinhos que se você já pesquisou, você sabe que dá para fazer mágica nas pesquisas no Google. Você pode fazer algo parecido aqui no Obsidian também, e eu vou mostrar para vocês, né? Primeiro de tudo, eu já estou aqui com o meu Obsidian aberto em uma página qualquer, tá? Não importa isso, mas eu estou com essa barrinha aqui do lado na opção pesquisa. Se o seu não aparecer esse iconezinho aqui de uma lentezinha, de uma lupa, de uma lentezinha de aumento, você vai ter que ir nas configurações e habilitar isso ou no Score Plugins ou na parte de editor, tá? Em uma dessas duas partes aí, você habilita para ele mostrar o botãozinho aí de pesquisa para você. E quando você clicar nele, você vai ter aqui esse campo para você pesquisar o que for necessário para você dentro do Obsidian. E aí essa parte é a mais de boas, né? Se você quiser pesquisar, por exemplo, detalhe importante, eu escrevo, acho que 90% das minhas anotações é em inglês, então eu vou pesquisar aqui em inglês. Tem várias em português, tem algumas em chinês, mas eu vou pesquisar em inglês aqui porque é a maior quantidade de conteúdo que eu tenho, então é mais fácil de achar coisa nela. Então eu vou pesquisar aqui Productivity. Tá? Então eu pesquiso e aqui, ó, ele vai, ó, tá carregando e ele vai me mostrando conforme ele for carregando quais são as anotações, eu tenho muitas, onde eu tenho escrita a palavra Productivity, né? Produtividade. E aí vamos dizer que eu também quero pesquisar, que eu quero pesquisar sobre Productivity System. E aí mesma coisa, ele vai me procurar. Por padrão, quando você põe mais de uma palavra, ele considera como mais de um termo, só que ele pesquisa de forma que nos resultados que ele tá te dando, tem essas duas palavras, em qualquer posição do arquivo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho nesse arquivo um lugar onde só tem Productivity, no outro lugar tem System, 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 aqui tem Productivity System juntinho, aqui, ó, tem Productivity e tem System próximos, mas não são o mesmo termo, né? Tão juntinhos, né? Tem uns símbolos aqui separando, aí aqui tem System, mas veja que em todos eles tem o Productivity e o System, mesmo que estejam em posições, assim, totalmente bagunçadas. Ele pesquisa por todas as palavras. Isso é uma das coisas mais poderosas que ele tem, tá? Que ele pesquisa cada termozinho e ele vai lhe dar os resultados que estão encaixando com tudo ali, mesmo que não esteja na ordem certa. Isso te ajuda a achar bastante coisa e, às vezes, achar coisa que você nem lembrava que tinha, o que ajuda você a produzir mais e a tirar mais resultado das anotações que você faz. Isso já é incrível. Mas eu vou ensinar para vocês alguns truques ainda mais incríveis para você turbinar suas pesquisas quando for necessário, tá? Agora, vamos dizer que eu quero pesquisar ou um ou outro. Ou seja, eu quero os arquivos que tenham ou Productivity ou System. Não precisa ter os dois no mesmo arquivo, não precisa ter os dois juntos. Pode ser um arquivo que só tenha System, um arquivo que só tenha Productivity. Entre as duas palavrinhas aí, ou se você tiver três, ou quatro, ou cinco, ou o que for, eu não cheguei nesse ponto, mas entre as palavras que você quer pesquisar, você põe um or, de ou, do inglês, né? Então, você vai querer achar o que tem ou Productivity ou System. Então, se não tiver um, mas tiver o outro, tá valendo. Ele vai dar como resultado para você. Então, aqui, ó, vê, esse arquivo só tem Productivity. Nesses outros tem Productivity System. Nesse aqui só tem System. E aqui, ó, como a gente já tinha visto, tem os dois, tá? Então, o or é para você dizer, olha, eu quero que tenha ou esse termo ou esse termo, porque eu estou procurando pelas duas coisas. O que vier para mim é lucro, tá? Então, ele reconhece isso. Ou você pode pesquisar também um dos termos excluindo o outro. Então, eu quero pesquisar Productivity, mas eu quero que não tenha o termo System. Tem que ter só Productivity. Se tiver System no arquivo, eu não quero ver. Então, aqui, ó, se eu rolar aqui para baixo, em todos eles você vai ver Productivity. Nenhum tem System marcado. Ele não me deu nenhum arquivo que tenha System. Só tem Productivity, tá? É claro que eu estou usando um exemplo aqui bem geral, né? Productivity e System. Mas você pode ter dois termos que você quer pesquisar, ou dois assuntos que meio que se entrelaçam, e aí você não quer o entrelaçado entre eles. Você só quer um ou só quer o outro. E aí, você pode usar esses truques aí para te ajudar na pesquisa. Para quem faz trabalho acadêmico, para quem está na universidade, para quem está fazendo TCC, isso aqui, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Mas vamos lá. Então, é o menos, tá? O menos significa tira isso. Então, eu tirei o System da minha pesquisa, tá? Então, tem o termo 1, menos, e um termo 2. Outra coisa que você pode fazer é pesquisar num folder específico, numa pasta específica. Se eu entrar aqui nas minhas pastas, eu tenho algumas pastas, mas eu não tenho muitas. E como eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, o meu sistema de produtividade, né? Minhas anotações, basicamente, estão aqui nos Etals. Os outros são meio que pastas auxiliares. Mas vamos dizer que eu tivesse várias pastas para vários motivos diferentes. Uma para a escola, uma para a vida pessoal, uma para finanças, uma para cada coisa que existe no mundo, tá? Eu posso pesquisar especificamente em uma pasta só. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar path, tá? Que significa o caminho. Qual o caminho que você quer? Ou seja, qual é a pasta que você quer? E aqui, ó, eu vou botar só o mock. Tem que ter productivity. E ele só me achou aqui, ó, dois arquivos. O checklist e o productivity. Eu escolhi essa pasta porque eu sei que tem poucos arquivos nela e aí ele ia me mostrar uma redução. Agora, se eu disser a Zetels, ele vai me mostrar o mundo de anotações, porque eu tenho tudo lá. Então, ó, nunca mais vai acabar as anotações aqui, se a gente for pesquisar, se for olhar, tá? Mas isso pode ser bem útil se você quiser procurar numa pasta específica para ver o entrelaçado entre aquela pasta que você usa e um certo tema, um certo conteúdo. Você pode também excluir da pesquisa. Então, ó, se eu for excluir a pasta Zetels, vou procurar tudo que tem produtividade, mas não está na pasta Zetels. Ele me mostrou aqui, ó, as minhas anotações diárias, que tem um monte de vezes em que eu escrevo produtividade, e aí me mostrou também aquelas outras duas lá que eu mostrei da pasta mock, tá? Então, ele só tirou a pasta Zetels, tá? Então, o menos, estamos usando aí de novo, tá? O path e o nome da pasta. E quando você digitar path aqui, gente, ó, ele já vai mostrar para vocês quais são as pastas que você tem. Então, você não precisa nem ficar lembrando, tá? E aí eu botei aqui que era no meu Zetels. Só que agora eu quero tirar a pasta Zetels. Aí eu ponho o menos de novo, tá? O menos você pode usar em qualquer outra das dicas que eu for mostrar para vocês. O menos significa retire isso que está depois. Então, no caso, retirar essa pasta, tá? Da mesma forma que a gente pode pesquisar em pastas, a gente pode pesquisar uma hashtag específica. Ou seja, eu quero esse termo em algum arquivo que tenha essa hashtag específica. Então, por exemplo, vamos pesquisar na tags. É tag ou é tags? É tag, tá? Tenho as minhas anotações aqui para me ajudar. Então, qual é a tag? Eu vou pesquisar na minha tag pessoal. Então, eu quero saber o que é que está grudado entre o termo produtividade e as minhas anotações que eu marquei como pessoal. E aí ele mostrou aqui, ó. Tenho três anotações que encaixam nesse esquema. Ou seja, elas falam em algum momento sobre produtividade. Tem a palavra produtividade. O termo produtividade aparece. Mas elas estão marcadas com a tag pessoal. São essas três aqui, tá? Então, percebe? Eu tinha mostrado a pesquisa geral produtividade. Milhões de coisas ali aparecendo. Eu nunca ia achar o que eu queria se eu quisesse alguma coisa muito específica. Mas aí, usando esses truques, eu posso achar outras coisas. E eu posso fazer também o que eu fiz no sinal do menos aqui. Então, eu quero todos os que aparecem em produtividade menos os que estejam marcados com a tag pessoal. E aí, agora ele vai me dar um milhão de resultados menos aqueles três que a gente viu antes. Aqui, ó. Todos os outros milhões de resultados que ele tirou antes. Então, de novo, essa aí foi para tags. O que é que a gente pode fazer também? E essa é uma dica extra aqui para você porque eu sei que isso aqui pode ser difícil de memorizar. Ah, se você usa uma vez ou outra, você não vai lembrar direito. Eu vou ensinar vocês a guardarem isso aqui para vocês poderem usar depois. Inclusive, eu tenho uma anotação no próprio Obsidian que eu guardo os termos de pesquisa que eu uso com mais frequência. Então, vamos dizer que esse aqui é um termo de pesquisa que eu uso com muita frequência. Produtividade menos a tag pessoal. Ou qualquer um dos outros que eu fiz antes. Vou lá, vou criar meu arquivo e vou chamar ele de referências de... Ou posso chamar de pesquisas frequentes. Pode ser isso também. Pesquisas frequentes. Ou outro nome que encaixar com o que você quer guardar aqui. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um bloquinho de código para guardar esse termo de pesquisa porque se algum dia eu quiser voltar para esse termo de pesquisa e eu não lembrar o que é que eu fiz para achar aquele arquivo, aquela lista de arquivos ou para fazer aquela pesquisa, eu não lembro exatamente qual é o código. Em vez de eu ter que parar, ir no Google e pesquisar, voltar no vídeo, ver de novo, eu vou ter ela guardadinha aqui no cantinho. Para isso que a gente faz a anotação das coisas, para ter elas de fácil acesso depois. Como é que a gente faz isso? É usando uma query. Como é que funciona uma query? Eu já devo ter mostrado queries para vocês em outros vídeos. Se eu não mostrei dessa forma geral, mas eu mostrei no vídeo de data view, como é que fazer uma query de data view é a mesma coisa para qualquer outra query. Então, o Obsidian, por natureza, ele faz queries também. Você não precisa ter o plugin data view. Nesse caso aqui, eu vou criar uma query. Então, em vez de data view aqui, eu vou botar query. E aqui eu vou digitar aquela mesma pesquisa que eu botei aqui no coisa, eu só copiei e coloquei aqui. Beleza. E aí, eu vou sair. E ele mostra para você toda a sua pesquisa aqui bonitinha. É como se você tivesse pesquisado aqui, só que ele deixa aqui salvo. Então, você não só salva o termo de pesquisa para usar depois, você salva a própria pesquisa que você pode voltar a qualquer momento. Se eu vier aqui em editar, que é nesse botãozinho aqui do lado, e tirar o menos, para a gente pegar aquelas, que eu falei, só as... A produtividade que tem a tag pessoal, ele vai me mostrar o reduzido, que é geralmente o que a gente quer fazer quando a gente faz uma pesquisa. A gente quer reduzir para o essencial daquilo que a gente precisa, que é o que essa pesquisa aqui, aleatória que eu fiz, faz. Ela reduziu a três arquivos em vez de... Olha quantos tem aqui. Quando eu tirei a tag pessoal, tá? Então, isso aqui é para você deixar guardadinho. Então, você deixa aqui bonitinho, guardadinho. Aí, você pode acessar quando você quiser, copiar e botar aqui de novo, se você preferir. Mas, como eu falei, ele mostra aqui tranquilamente. E você pode vir aqui e clicar e acessar do mesmo jeito que você acessaria se você estivesse fazendo na pesquisa lá. Só que é dentro de uma anotação no Obsidian. Dica extra para a gente poder terminar esse vídeo. Se você não quiser que ele mostre, assim, o painel de pesquisa, se você só quiser guardar o termo mesmo para usar depois, você vai fazer uma lista de termos que você pesquisa com frequência. Por exemplo, para o seu TCC. Você tem um termo sobre produtividade, o outro sobre sistemas de organização. E tem uma lista de termos que você está usando para o seu TCC. E... Eu estou chutando aqui, tá, gente? E você quer ter eles organizados para quando você for pesquisar de novo sobre aquilo, você já saber qual foi a estrutura de pesquisa que você usou. E não quer, né, que apareça isso aqui. Você só quer que apareça o termo de pesquisa. Em vez de query, você pode transformar aqui, ó, em text. E aí, ó, ele só vira um bloquinho de texto que você pode vir aqui e copiar e colar depois aqui e ver normal, tá? Esse daqui que eu mostrei para vocês antes que era o query, é só para você ter, ó, direto na sua anotação a pesquisa que você fez aqui do lado também. Se eu entrar aqui, ó, ele vai mostrar exatamente a mesma coisa. Tá? Então, essas aí são as dicas e você pode combinar elas, combinar uma pesquisa de tag e pasta. Então, você quer excluir uma pasta e incluir uma tag ou excluir uma pasta e uma tag. E aí, você pode ir destrinchando ao máximo o que você quer encontrar para ver se você tem alguma coisa naquele tópico sem aquelas categorias específicas ali, tá? Espero que vocês tenham curtido, espero que isso tenha ajudado vocês a turbinarem o sistema de anotação de vocês no Obsidia. E se vocês curtiram de verdade, deixa o like aqui embaixo porque ajuda muito a manter esses vídeos saindo para vocês com frequência. Toda semana eu estou gravando vídeo para vocês. E deixa o comentário aqui embaixo do que vocês acharam dessa dica, se vocês já sabiam. Se tem outras tags aqui para você que é mais safo aí no Obsidia. Eu sei que tem gente que sempre dá dicas legais nos comentários. Deixa aí sua dica também se você tem outra forma de pesquisa aqui que pode ser útil para a galera. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá, mantenham-se criativos. Tchau!